Música Parlamento Nacional Russo Inanaman investe a Labaric Sira e a Educação Tamba Labaric Sira Makfuturuna Saung Tamba Labaric Sira, Labaric Sira e a Educação Tamba Sira Makfuturuna Saung E a Fatim Hanessa, Membro Comissão EFI, Nebetrata Assunto Saudi, Segurança Social na Igualidade de Gênero Deputada Helena Martins Sateten, Comissão EFI, Halaona Lei, Ato Proteze Labaric Nos Jovens Sira e a Perigo Nunebele Proteze Labaric Sira Roto e a Timor-Leste A Comissão EFI, Halaona Lei, Ato Proteção para Labaric Nos Jovens em Perigo Espera a Catac e a Governo Maca Serete Macmai Nia Fóna Fatim Publicação, Fóssensibilização Ba Família Oto Roto e a Timor-Larantoma Inclui Sociedade Sira Liliu Escola Oan Sira Professores Sira Mestre Sira Catequista Sira NBD Ato Colabora O Liliu Escola Ato Colabora com o Lei Né Tamba Sira Macabamba Bairu a Futuro Bana Sam Ida Ne Hode Ato Uta Desenvolvimento Bais Ida Ne Antes ne Parlamento Nacional Aprova o Projeto Lei Proteção Labaric Nos Jovens Sira Ia Perigo O Voto a Favor Toludu Resinen Contra Zero No Abstenção Zero Ma Iber Realidade Ato Udu Labaric Barac La Escola Tamba Ajuda Ina Aman Halo Negócio Ia Dala Minin Hode Sustenta Família Dulce da Costa Zayme dos Santos Diemen